No meu entender, seria a principal alteração que se poderia fazer no ambiente para melhorar as instituições políticas, que é a limitação de nomeação de pessoas para ocupar cargos na administração pública, que os chefes de executivo usam para cooptar partidos políticos e assim desvirtuar a vida política de modo geral. Muito simplesmente isso, evidentemente que se trata de um assunto mais envolvido, mas no meu entender, essa é a principal reforma que se poderia fazer para melhorar a vida política brasileira.